Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, Centro da Lua Esperança, aqui a 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base Sub-15, aqui na cidade de Dias Tavra, Bahia, Brasil, hoje, sábado, dia 16 de maio de 2015, 0 para o Desportivo Dias Tavra, que representa aqui o município de Dias Tavra, 0 para a seleção de Catu no segundo tempo. No apito ali, o Grayson, Grayson Fernandes, o árbitro central, assistente para Roger Oliveira e Edilson Tamaceno, e o 4º árbitro, que é o Penga. A equipe do Desportivo Dias Tavra está formando com Paulinho, Matheus, Eriques, Negão, Mael, Carlos, Xander, Cavisto, Alisson, Juan e William. No banco, Danilo, Verde, Artemio, Luan, Miquel. Coordenador técnico, Eduardo Mendes, treinador Tarso, preparador de goleiro. O técnico esportivo Dias Tavra, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida com harmonia. A seleção de Catu está jogando com o seguinte jogador, Ícaro, Jair, Davison, Lucas, Luiz, Matheus, Davison, Paulo, André, Vitor, Belete e Felipe. No banco, Dênix, Gabriel, Togras, Hugo, Fernandes, Jorge William, Igor e Tiago. Treinador do Alex Amaral, treinador da equipe do Desportivo Dias Tavra, o Tarso. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, as emoções de zero para a seleção de Catu, também zero para o Desportivo Dias Tavra. Aqui no segundo tempo da quinta Copa Metropolitana de Futebol de base. No organização, entra também em patrocínio da Subesbi, Supervivência do Esporte da Bahia. Vamos que vamos no lugar, mandaria a bola com o Desportivo Dias Tavra, ele meteu aqui, mas forte lançamento, imensa bola ali para o time, ali da seleção de Catu, que joga com as camisas amarelo e preto, né? E o time de azul e amarelo, a seleção desportiva Dias Tavra, que representa aqui o município. Dias Tavra no estádio municipal, José Querido do Santos, Antigo Cajadão. Visite Dias Tavra na cidade, Rainha das Águas, fundada a partir da Feira de Capuame, por Francisco Dias Tavra, o fundador da Feira de Capuame, em 1614, 2015, 401 anos de fundação, a partir da Feira de Capuame, fundada pelo DEP querido e amado de Garcia Tavra, Saúl Moxarife, Francisco Dias Tavra, no ataque de Catu, sementa a bola sobre Dias Tavra, ali, subiu a zaga da equipe desportiva, no rebote, o Perecão Mercano, tiro e meta para a zaga da equipe, do desportivo Dias Tavra, para a cobrança. Lembrando que a equipe de Catu, venceu no sábado passado, em Mata de São João, por 3 a 1, a seleção sub-15, e a seleção de Teodoro derrotou Dias Tavra, lá em domínios de Teodoro Sampaio. E também, na primeira rodada, o empate de 1 a 1, entre a seleção de Dias Tavra e a seleção de Mata de São João. No caso, aí, o desportivo Dias Tavra, que representa a seleção Dias Tavra. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, com a humania, saia jogando bola e corta a zaga da equipe, ali, do desportivo, arremesso, bora setor, aqui, de ponta esquerda, ataque da equipe, a malha de peito, da seleção de Catu, sub-15, Copa Metropolitana, defutebol de base. As emoções aqui no estádio municipal de Dias Tavra. Visite Dias Tavra na cidade, Rainha das Águas. Desce o ataque ali, a equipe do desportivo pela ponta direita, aqui, aperta a zaga da equipe, derrubado o jogador da equipe Dias Tavra, pintou ali, a bandeirinha suspendeu, matou, é Dilson Tamacino. Para a equipe do desportivo Dias Tavra, acompanha visitante de ponta direita, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, agora no dia, começa a chover aqui, no tapete verde, no estádio municipal de Dias Tavra, na Bahia, Brasil, as emoções da quinta Copa Metropolitana de Futebol. Sub-15, futebol de base, preparativo para a Copa Torre de Julho, que inicia no mês de Julho. Essa Copa vai até o dia 20 de Junho. As emoções da quinta Copa, no desportivo Dias Tavra, balançando, balançando a renda do Arqueiro de Capu, pela primeira vez, aqui no segundo tempo, viva toda a galera aqui do desportivo Dias Tavirense. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a coisa da vitória, assenta a luta da esperança, o ponteiro esquerdo, fez bonito, aqui no estádio municipal de Dias Tavra, abrindo a conta, agindo para a seleção de Dias Tavra, no caso do desportivo Dias Tavra, sendo para a seleção de Catu, quinta Copa Metropolitana de Futebol de Base, aqui no estádio municipal de Dias Tavra, Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique em qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida agora no dia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luta da esperança, um para a seleção, não para o desportivo Dias Tavra, sendo para a seleção de Catu, quinta Copa Metropolitana de Futebol de Base, sub-15, as emoções do Futebol de Base, no estado da Bahia. É ver de que te quero ver de quem, é uma natureza não testói, é natureza, visite Dias Tavra, cidade rainha das águas. Lateral, bora ali, interna, conta, esse todo é princípio da equipe da seleção de Catu, que vai em busca do empate, vamos que vamos nessa, essa também é bola que me tem, bola no 10 da equipe de Catu, aperta ali a saca da seleção de Dias Tavra, toca a bola, remeram, mas acontece ali o arremesso, setor de ponta de ataques da equipe azul e amarela de Dias Tavra, o desportivo Dias Tavra. Vamos que vamos nessa galera, liga aí, liga aí, liga aí, pelo número 1, William, que balançou a rede da seleção de Catu, aqui no segundo tempo, 1 para a seleção de Dias Tavra, o desportivo Dias Tavra, 0 para a seleção de Catu, as emoções aqui da 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base. Vamos que vamos nessa galera, liga aí, liga aí, liga aí, a corretora, a cinta do esperança, 1 para a seleção de Dias Tavra, o desportivo Dias Tavra, 0 para a seleção de Catu, 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base, as emoções aqui no estádio municipal, se manda a Nikatú pela ponta esquerda, ali aperta a saca, o Dias Tavra, ali está ali, melhor ali para o Dias Tavra, ali está ali, melhor ali para o Dias Tavra, ali está ali, aperta o passão de Belecano, é bom jogador, meteu pela ponta esquerda ali, segue, não, aperta a saca, tem que me atar, se ator, no setor defensivo. E toca ali o jogador da equipe, Dicatú, a revés bola, setor de lateral, direita do time do desportivo Dias Tavra, as emoções da 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base, 2015, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, senta no esperança, a volta ali para a equipe da seleção de Catum, aqui pelas que mata a ponta esquerda, a preparação para a cobrança, jogador informado da barreira, ganhado da equipe do desportivo Dias Tavra, atirando para o Viajão 18, um descalibado, tiro de meta ali para o goleirão da equipe, da seleção de Dias Tavra, o Paulinho, com a sua cobrança, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a correntadora senta no esperança, vamos para a seleção de Dias Tavra, marcada pelo poteiro esquerdo, exatamente, o índio, para a delírio aqui da galera, Dias Tavra, aqui na clancada, do antigo caixadão, o estádio José Cândido dos Santos, fundado no dia 4 de dezembro de 1994, o Chiquitín está aqui presente, documentando aqui a inauguração do estádio municipal Dias Tavra. No ataque ali já tive a seleção de Aná, a corria a Zeca de Catu, ali chega junto ali, no jogador da equipe, do desportivo Dias Tavra, se toca o mato, a eleição bola, se torna em cima, do time amareteiro da seleção de Catu, campeonato não, Copa Metropolitana de Base, Sub-15, as emoções preparativas, para a Copa 2 de Julho, que começa em Julho, a atração maior do potebol de base, aqui do Estado da Bahia. A eleição bola ali, para a zaga da seleção de Dias Tavra, o desportivo Dias Tavra, que vai vencer para o placar de um tempo a zero. Vamos que vamos nessa galera ali, ganha aí a corrente da vitória, centro da esperança. A eleição bola ali, para o desportivo Dias Tavra, lançamento aqui, como de ataque, corta a zaga da seleção de Catu, a pinta de um árbitro, o Grêmio Sombra, chamar a tona ali para o time, de Catu fazer a cobrança. Vamos que vamos nessa galera ali, a corrente da torre, a centro da esperança, ali o banco de reserva, a ideia do time azul e amarelo, exatamente ali, aí o time do Catu ali, amarelo preto, e ali a seleção do desportivo Dias Tavra, com azul e amarelo, as camisas do desportivo Dias Tavra, que é o Dias Tavra, que é o Dias Tavra, para cá de um tempo a zero, vou marcar no segundo tempo, através do ponteiro esquerdo, o garoto bom de bola, o Willian, para o delírio aqui da galera, nas dependências do estádio de volta, Dias Tavra, Bahia, Brasil. Sai jogando ali no ataque, aqui meio de Catu, mas chega junto ali, a zaga da seleção de Jardá, toca a bola aqui nessa meta, outro ataque pela ponteira, segunda ali, a beiga boa, segunda aqui, o número 17 da equipe de Jardim, e também o número 17 da equipe de Catu, ali é o 7, para a zaga da seleção de Catu, fazendo a cobrança. Aqui as emoções da quinta, Copa Metropolitana de Futebol de Base, em sub-15, as emoções aqui no estádio municipal, Dias Tavra, um para o desportivo Dias Tavra, zero para a seleção de Catu, sub-15, os garotos bom de bola, futuros craques aqui do futebol da Bahia, para o futebol profissional. Ali é o ataque da seleção de Jardim, chega junto ali com o legão da equipe, tem Catu exatamente ali, o Ícaro segura contra a agulidade, já foi eleito em circulação, ficou ali no peito para o número 18, que é o jogador, não consegue a recuperação, que é o Ícaro, não rebote, não fica para o Icaro, está no primeiro segundo, agora se riva em topo dentro, se manda pela ponta esquerda, bom ataque da seleção de Catu, aperta a zaga de Dias Tavra, vai sair perecando, arremesso e bola para o desportivo Dias Tavra, aqui no estádio municipal de Dias Tavra, Bahia, Brasil. Visite Dias Tavra, cidade rainha das águas, fundada em 1614, através da feira de Capu Homem, com Francisco Dias Tavra, o fundador da feira de Capu Homem, que originou a povoação, e atual município de Dias Tavra, emancipado no dia 25 de fevereiro de 1985. A verde que te quero, verde que é uma natureza, não destrói a natureza, lhe volta para o setor defensivo, ainda é time de Catu, já o alunio pela ataque da seleção de Catu, que junta as águas da seleção geral, e sai cortando o perecano, a bola vai ali saindo, 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 e sai bola arremesso, setor defensivo e ataque da equipe, defensivo para a seleção de Dias Tavra, e ataque para a seleção de Catu, que vai em busca ainda em faixa, aqui no estádio municipal. Começou aqui a chupir, o gramado está escorregadinho, com certeza aí, vai aumentar aí a adrenalina, aqui para os jogadores de Dias Tavra, também de Catu. Daqui a pouquinho de volta, com as emoções, de um para a esportiva Dias Tavra, zero para a seleção de Catu, aqui na quinta copa metropolitana, tem futebol de base, sub-15, aqui no estádio, José Cane dos Santos, antigo caixadão.